E aí, pessoal? Beleza? Estamos começando mais um dia aqui no Caos Embaixados Online. E olha só o que a gente encontrou aqui com o nosso pessoal. E aí, pessoal? Dá um salve aí, mano. Salve aí, pessoal. E aí, beleza? E aí, do bando? Olha só os carros que a gente aqui achou abandonados. Achamos aqui um Celta abandonado. Achamos aqui um Golf GTI abandonado. E agora eu quero pegar aí, então, um AVT abandonadíssimo que está lá na favela. Vamos aí, pessoal? Vamos embora? Vamos resgatar lá? Bora. Bora, todo mundo. Bora. Vem e coloca aí todo mundo aqui na caçada da saveira aqui, ó. Vamos aqui com o parceiro aqui, velho. Bora, bora, bora. Cola, cola, cola. Calma, eu vou ficar em pé melhor. Fica em pé melhor. Aí, beleza. Cadê, pessoal? Cola, pessoal. Vem pra cá. Vambora. E aí, irmã? Já está tudo certo aí? Vambora. Vamos seguir viagem. Bora, bora. Vamos, vamos. Aê, moleque. Boa. Vamos andando aí, pessoal. Vamos andando aí, mano. Cadê o guicho? Calma aí. Andar mais devagar aí, mano. Andar mais devagar. Vocês sabem onde está o carro abandonado, velho? Vocês sabem aí? Vixe, cara. Parece que está mais ou menos, eu acho que é no World 2, tá? Pela saída. Vamos fazer o teste lá? Vamos andando, ó. Beleza. O guicho já está vindo aqui atrás? Beleza. O guicho está vindo atrás? Então, vambora. Vai pela saída, mano. Pela saída. Entra pela saída. Ah, já está aí mesmo. Vai pela entrada mesmo. Já está aí, já vai. Vai embora. É pelo morro mesmo, mas você já vira já. Já vira já. A gente já sobe lá pelo morro 2. Aí, ó. Beleza. Já está subindo aqui o morro 2. Ó. Diz que não é por aqui, não, mano. Você vai virar à esquerda agora? Vira à esquerda aí. Isso. Vai até no focado, o guicho está com nós? Acho que ele está com nós, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele está com nós. Calma aí. Dá uma pausa aí. Está vindo. Está vindo lá. Está vindo lá. Vambora. Vambora. Aê, moleque. Boa. Vira agora à esquerda. Acho que ele está mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu olhar. Ó lá. A chama. A chama. A chama, moleque. Já fica na contenção. Fica na contenção aí. Fica na contenção aí. Vem, parceiro. Bora. 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 Ei, guicho. Já deixou no naipe aí. Deixou no naipe aí. Já deixou o negócio do jeito aí. Vem, 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 vem. Bora, bora. Deixa do jeito. Mano do céu. Três viaturas abandonadas. Cara, agora qual será que a gente vai pegar? Mano, qual... Véi, vou pegar essa aqui que está com a puffer aberto. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Mano, acho que eu consigo, velho. Cadê o parceiro lá, ó? Deixa do jeito já o guicho já, mano. Acho que eu consigo entrar nessa aqui. Mano, dá uma apertada aqui, ó. Dá uma apertada aqui nessa aqui, ó. Acho que essa aqui vai. Eu vou conseguir entrar. Dá uma apertada aqui, mano. Pra desativar o alarme dela aí, ó. Dá uma agachada aí, velho. Dá uma arrumada aí pra ver. Vê se consegue. Se consegue dar uma agachada nela aí. Ele está arrumando ali, ó. Foi! Beleza, acho que foi. Dá uma mexida. Dá uma mexida aí, mano. Dá mais uma. Mais uma. Ixi, cara. Está tocando. Mais uma. Mais uma, mano. Mais uma. Mais uma. Cadê? Aê, foi. Funcionou. 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 Aê, beleza. Pegamos, pegamos. Bora, bora, bora. Deu certo, deu certo, deu certo. Ó, lá me desligou. Calma, 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 calma. Calma, calma, parceiro. Calma aí, parceiro. Já sobe, já sobe, já sobe. Já sobe, já sobe. Aê, moleque. Boa. Pegamos mais um carro abandonado. Vem, Sabelo. Vem, Sabelo. Me leva, me leva. Me leva o parceiro lá também, ó. Cadê se é que o parceiro vai colar? Bora, mano. Bora, mano. Cola, cola, cola aqui, ó. Aqui, ó. Cola, cola, mano. Cola. Bora, bora, bora. Vem, cola, cola, mano. Aê, beleza. Vambora, vambora, vambora. Vambora, moleque. Vambora. Aê, moleque. Pegam. Cadê o guixinho, velho? Sabe o guixinho já levou, já? Olha lá, o guixinho levou lá já, ó. Bora, 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 velho. Vai, guixinho. Bora, guixinho. Bora por aí mesmo, por aí mesmo, mano. Isso, isso, isso. Boa. Já segue direto, mano. Segue direto, segue direto. Aê, moleque. Boa. Conseguimos pegar, mano. Conseguimos pegar, ó. Escapa, parece que tá o VT ali, moleque. Eita, cara. O VT, vai vir. O VT, vai vir. Mano, já desce o carro, desce o carro. Já arruma já, mano. Dá ré, dá ré, dá ré. Calma aí, Gabriel. Vai mais pra frente, mais pra frente, mano. Vai mais pra frente. Vai que as VT, vem. Vai que as VT. Vai mais pra frente, mano. Ixi, chegou o VT. Eita, cara. Chegou o VT. Chegou o VT. Vai, mano. Desce o carro, velho. Desce o carro, mano. Eita, cara. Chegou o VT. Chegou mais uma, chegou mais uma. Vai, mano. Desce o carro, velho. Desce o carro, velho. Ixi, cara. Chegou, chegou, VT Eita, eita, e agora, e agora, mano Vai, vai, desça o carro, desça o carro, mano Vixe, mano, eita, velho, e agora, mano Vai, mano, desça o carro, desça o carro, velho Bora Eita, cara, e agora chegou mais um Chegou mais um, chegou mais um, eita, que chegou a Maroc Eita, cara, bora, 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 pessoal, bora, pessoal Bora correr, mano Vixe, cara, corre, 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 mano Corre, vem, corre, vem Bora, 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 mano Bora, mano, vem, 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 bora Boa que os caras aqui não vai pegar a viatura não, moleque Eita, mano, e agora, mano, fechar aqui o capô Ixi, tem um ali, tem um ali, moleque Opa, olha, ixi, nossa, mano Olha os caras vindo tudo junto, moleque Eita, cadê o pessoal, cadê o pessoal da Saveiro, velho? Cadê o pessoal da Saveiro, mano? Vixe, velho, vixe, velho, e agora, e agora, mano Moio, moio, moio Eita, nossa, mano Caramba, o negócio tá difícil, hein Vixe, cara, e agora, mano Pegando aqui a viatura abandonada Agora os caras querem recuperar o carro deles, velho Olha lá, ó Vixe, mano, e agora, mano O que será que o Noice faz aqui, mano Olha o tanto de viatura, velho, ó Cedo, vixe, mano Olha o tanto, mano Eita, caramba, 4VT, velho 4VT, mano Vixe, cara, será que vai dar ruim isso aqui, mano Será, velho, será, mano Nossa, é um batendo no outro ali, velho Caramba, mano Vamos ver, vamos ver Cadê os pessoal, velho Nossa, mano Olha lá, o golzinho tá colado comigo aqui Vixe, vai bater no outro Eita, quase, velho Mano do céu Eu tenho que acelerar aqui, moleque Agora o negócio ficou doido, mano O que que eu vou fazer, velho O que que eu vou fazer Opa, calma, calma Eita, moleque Bora, moleque Bora acelerar, bora acelerar Olha só os caras ali Vixe, mano Os caras tá tudo ali, moleque Calma, 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 calma Vamos tentar resolver aqui Vixe, cara Acelera, acelera, mano Acelera, velho Eita, mano O que que eu vou fazer, velho O que que eu vou fazer aqui agora Vamos ver, moleque Calma, calma Olha os caras tá tudo ali Mano, os caras tá tudo ali Moleque Nossa, me fechou Eita Quase, quase Não parei não Não parei não Não parei não, hein Eita, mano E agora, moleque Perdi não, hein Perdi não, hein Perdi não, hein Então me ajuda, Salvio Vem, Salvio Vem, Salvio Me ajuda aqui, mano Vai, acelera, velho Acelera, acelera Vai, 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 vai Vai, mano Ajuda aqui, ajuda aqui, velho Vou descer não, hein Ajuda, mano Ajuda, velho Bora, mano Vou descer não, hein Vou descer não, hein Vou descer não, hein Bora, bora, bora Vai, vai, mano Ajuda aqui, velho Vou descer não, hein Bora, bora, bora Bora, bora Vai, 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 vai Agora, velho Vai, mano Vai, mano ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda. Bora, bora, mano. Bora, mano. Vai, vai, vai. Isso, isso. Boa. Valeu, parceiro. Vai, parceiro. Ajuda, ajuda. Ixi, pegou nós tudo agora. Eita, moleque. Agora, agora. Ajuda aqui, mano. Cola, 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 velho. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Eita, mano. E agora, isso, isso, isso. Boa. Aê, moleque. Boa, mano. Vamos, vambora. Caramba. Quase que os caras me pegam aqui, moleque. Cê é doido, mano. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Olha os caras lá, velho. Vixe, vem, parceiro. Bora, parceiro. Eita, mano. Cê é que vai pegar o parceiro lá, moleque. Mano, escapamos por pouco, mano. Bora, bora, bora. Opa, freia. Bora, moleque. Bora, moleque. Mano, o palo é difícil demais, mano. Ó. Cê é doido, velho. Vamos lá. Vamos acelerar isso aqui. Nossa, foi de frente, mano. Nossa, velho. Ó. Mano, o palo. Vixe, cacolou, colou, colou. Aê, aê, aê. Fuga de ref. Fuga de ref. Fuga de ref. Fuga de ref. Olê. Olê. Bora, 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 mano. Bora, mano. Opa. Vamos com o carro. Vamos com o carro. Vamos com o carro. Vixe, o parceiro ali, moleque, doido. Vambora, mano. Vambora. Olha lá, os caras viram, mano. Vixe, os caras, vai pegar não, hein. Vai pegar não, hein, mano. Nossa, mas tá difícil, moleque, doido. Ó. Parece que o carro ainda, mano. Ele tá pulando tudo aqui. Deixa eu ajustar aqui o carro. Cadê? Eita, caramba, nossa. Opa, opa. Olê. Passou direto, mano. Caramba, velho. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos acelerar tudo, moleque. Agora é a hora, mano. Agora é a hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 palo, vai, palo, vai, palo. Que o negócio aqui tá difícil, mano. Vamos ver, moleque. Vamos ver. Deixa eu olhar pra trás. Mano, parece que não tava vindo ninguém, hein. Será, mano, que não tava vindo ninguém? Será que eu vou conseguir dar fuga, mano? Será? Deixa eu olhar pra trás de mim. Ixi, cara, ó. Tá vindo lá. Eita, nossa, mano. Vai, 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 palo, vai, palo, vai, palo. Ixi, mas parece que o carro não é muito ágil não, hein. Vamos lá, moleque. Vamos embora. Vamos ver, mano. Vamos lá aqui pra trás. Beleza, ó. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá suave. Vamos embora, vamos embora, mano. Vamos embora. Ixi, o carro tá lá do outro lado lá. Vocês viram? Ixi, velho. Bora, bora, mano. Bora, mano. Deixa eu olhar pra trás de novo. Ixi, o carro tá vindo. O carro tá vindo, mano. Cara, eu tenho que esconder esse carro aqui em algum lugar, mano. Em algum lugar eu tenho que esconder ele, velho. Cara, onde que eu vou esconder, mano? Aonde, velho? Aonde, mano? Aonde, velho? Ah, mano, de frente, ó. Ó. Olê! Passou direto, mano. Ó. Cê é doido? O outro passou do outro lado. Aê, ninguém pega não, hein. Ninguém pega não, hein, mano. Bora, 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 bora. Vai, 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 palo, vai, palo. Olha que o negócio aqui tá difícil, hein. Deixa eu olhar pra trás pra ver. Deixa eu olhar de novo. Aí tá tranquilo, tá tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Vai, moleque, vai, moleque. Ê, palo. Não, não, palo. Nossa, mano. Ah, rodou, mano. Rodou. Eita, cara. E agora? O que será que nós faz, moleque? Cadê? Cola. Vem, cola. Eita, moleque, agora. Será que é que tá ruim? Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Vem, vem, cola, cola, cola. Eita, cara, aqui vai dar ruim, velho. Vai, vai, mano. Vai, mano, vai, mano. Entra, 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 entra. Já era, moleque, já era. Fica de boa, fica de boa. Aê, moleque. Eu acho que nós conseguimos, mano. Conseguimos, velho. Conseguimos. Conseguimos, mano. Conseguimos, velho. Ah, moleque. Conseguimos, hein. O parceiro aqui dá uma fuga nos caras. Mano, essa foi difícil, velho. Vamos ficar tranquilo de boa aí, cara. Vai que os caras aparecem aí, velho. Se agacha aí, mano. Se agacha isso mesmo. Aê, moleque. Conseguimos, então, pegar aqui a viatura abandonada e conseguimos guardar ela. Se quiser mais vídeo como esse, deixe aí nos comentários o vídeo. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Tamo junto. É nóis. Não se esqueça. Câmara do nosso canal. O link está fixado nos comentários do vídeo. Valeu.